23 e 22, só não teve na pandemia que foi 21, com aquele ano difícil que não teve campeonatos, mas patrocinamos 22, 23 e 24. Vários campeonatos foram feitos na cidade de Codó, tanto na sede como na zona rural. Se vocês terem uma ideia, hoje são vários campeonatos iniciando, vários campeonatos finalizando, nós temos campeonato aqui, ali no campo do tiro de guerra, é feito, organizado pelo Galileia, patrocinado pela Prefeitura de Codó, campeonatos na região aqui da Santa Ana Velha, campeonato na Bacabinha, campeonato na Bacabal do Berilo. Ser humano, eu não sabia que trabalhei uma semana inteira, nada mais vindo do que ter um final de semana, de lazer, trazer sua família para vir para a beirada do campo, para sentir o jogo, conversar, tomar um refrigerantezinho, comer uma carninha de sol, tomar sua cervejinha que ninguém é de ferro, né? Seu colherzinho, seu João da Barra, que também não faz mal. Então você vê que isso faz parte, né, do domingo, de diversão das pessoas. Quem trabalhou a semana inteira, nada mais justo que estar aqui, descansando, né, nessa lazer de domingo. Então eu quero dizer a vocês, que hoje nós estamos prefeito de Codó. São 40 meses sendo prefeito da nossa cidade. Como o Pedro Belo falou, não vou me repetir, muitas ações na cidade de Codó. Que sejam escolas feitas, escolas reformadas, pontes novas, pontes reformadas, estradas conservadas, tá? E vocês estão vendo o fenômeno da natureza. As chuvas castigando o Brasil inteiro. Codó também não foi diferente. Nós tivemos várias e várias chuvas pesadas, invernos pesados. Onde nossas ruas foram estragadas, árvores buracadas. Isso faz parte do inverno. Mas o importante é que vocês, o importante, passou as chuvas, vamos reconstruir Codó. Vamos reconstruir o Brasil inteiro. Você viu hoje o presidente Lula, tá dentro do Rio Grande do Sul, com nove ministros. Fazer a parceria entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e a presidente da república para fazer aquele estado. E Codó não foi diferente. Eu busquei a parceria do governo do estado pra reformar também, Codó. Codó precisa da mão amiga do estado. E graças a Deus, ganhamos a reforma da CMA de Codó. Aquela CMA que sai do 17, vai até Timiras. Aquela parte bem de Codó que era esquecida, o governo do estado vai fazer ela todinha, marcou. Toda, toda, toda ele vai fazer ela. Aqui na rodoviária nova, até a saída de Timiras, recupera toda, toda com o asfalto novo. Porque Codó cresceu muito hoje, as máquinas, o campo agrícola, o agronegócio, chegou em Codó. E as máquinas entram em Codó e cortam toda a cidade pra chegar também até a trizidela com a região produtora. Grandes máquinas. Ontem mesmo, onde ontem mesmo eu vi, poucas pessoas tiveram a vontade de ver, boiadeiros de andar, boiadeiros duplicados, muito pesados, levando progresso, mas também traz os estragos nas nossas avenidas. Graças a Deus, estamos recuperando. E ganhamos 10 quilômetros de asfalto pra fazer o Codó novo e o Jerusalém. Tá? Então, os primeiros bares serão recuperados, que foram mais castigados pelas águas. Jerusalém, Codó novo vai ser recuperado, se Deus quiser, e o 17 também. Então, o seu primeiro alvo serão esses três locais que serão beneficiados pela primeira leva. E todos os bairros de Codó serão beneficiados com a operação de revitalização de ruas. Agora mesmo, fizemos toda a avenida da trizidela, Cristóvão Colombo, pra dar acesso à trizidela. Então, nós temos muito trabalho na cidade de Codó. Apesar das críticas, como me disse, é o Gilmar, né? É o Gilmar. O Gilmar falando aqui em meu ouvido. Doutor, eu moro no Peixe. Almi, eu moro no Peixe. E lá no Peixe eu ligo o rádio, eu venho só falando mal do senhor. E eu sei que quando nós comparamos o seu governo com um dos outros, o senhor trabalhou mais do que o ex-prefeito. Mas todo dia há crítica. Todo dia ele não se conforma com a derrota. Todo dia o rádio fala mal do Zé. A televisão fala mal do Zé. Quando se sente acuado, agora mesmo vocês viram que o ex-prefeito botou uma imagem do carro de mão com a criança dentro. Quem viu aquela imagem? Quem viu, levanta a mão. Vocês viram aquele carro de mão com o menino dentro? Quem acreditou naquilo? Levanta a mão, quem acreditou? Levanta, pode levantar a mão. Fique com vergonha, não. Porque muita gente acreditou. Porque muita gente acreditou que era do meu governo. Viu, machuco? Aquela imagem, ela é de 2020. Foi no governo do Najib que aquele menino chegou no carro de mão. Aí nós fomos lá na mãe da criança, no rapazinho que empurrou o carro, no enfermeiro que estava de plantão. Toda era entrevista. Aí ele ficou com vergonha, não falou mais no assunto. Mas pra descontar, mandou dois vereadores dele falar mal de mim dois dias seguidos. Falou, o vereador falou um, o doido falou no dia, o outro doido falou no outro, dois dias. Em segunda-feira, com certeza, vai vir mais um doido me atacar. Então quando eles se sentem errado, eles mandam o vereador dele falar mal de mim. Pois dois dias na sequência, vocês sabem quem estava falando mal de mim. Falou um, no outro dia falou o outro. Em segunda-feira vai vir mais um. Então eles não estão preparados pra isso. Na hora que eles se estão errados, eles vão atacar, gente. Então aquela imagem do carrinho foi do governo do ex-prefeito que chegou o carrinho. Só pra vocês terem uma ideia. Três anos de mandato eu já comprei quatro ambulâncias novas pra Codó. Quatro ambulâncias já comprei. Ninguém tinha cobrado ambulância pra nossa cidade. Sou o primeiro prefeito a comprar ambulância. Então quero aí dizer a vocês que a gente tem esse trabalho prestado em Codó e vocês vão analisar, cada um. Quando chegar a campanha eleitoral, você não vê no programa eleitoral o que eu fiz. Porque agora ele não deu o que fizemos. É só falando. Zé não faz nada. Zé não fez. E o Zé já fez muito, meus irmãos. Muito pela nossa cidade. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô vendo várias pessoas aqui do 17. Do 17 só tinha um carro de lixo. Agora são duas patrulhas pra limpar o 17. Vários empregos novos do 17. Vários empregos novos na zona rural. E agora em aqui o B&B falando uma coisa interessante. Zé lá no Axixá tem três crianças com autismo. E lá precisa um professor auxiliar. Lá vai o professor auxiliar que eu vou mandar lá pra Axixá pra ajudar na educação. O governo passado não contratava professor auxiliar. Hoje eu vou chegar a 400 professoras auxiliares. 400 novos de emprego só na educação. Onde tem um meninozinho doente, lá tá um professor auxiliar pra cuidar dele. Então isso é você ser humano, como falou minha amiga Alice. É você ter Deus no coração e amor pela nossa gente. Tá? Obrigado a você. Não vou mais me alongar. Hoje é domingo, é festa. Qual é a banda, Bandinho? O que vai tocar pra nós? O que é forralheja? Eu não ouvi. O que é forralheja? Mas ninguém quer a cervejinha gelada. O que é geladinha? Ô coisa boa. Isso é alegria, a diversão. Isso faz parte da vida. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Que Deus trabalhou 100 dias, fez o mundo e descansou. Nós somos do mesmo jeito. Trabalhamos 100 dias.